Vidação, maravilhoso Pode cantar, Senhor Conceito, é bem É Deus, pode, pode, é Príncipe da paz Mais alto que o mundo está Muito bem as estrelas Que em todo o coração O seu trono vai restar O trono do teu Deus Mais valioso que o ouro Vai sofrer da pão e da prata São os preceitos, os preceitos do Senhor Por isso nós vamos seguir Amando a sua vida, a gente vai Vidação, maravilhoso Você tem É Deus, pode, pode, é É Deus, pode, pode, é Príncipe da paz Maravilhoso Você tem É Deus, pode, pode, é É Deus, pode, é Maravilhoso Você tem É Deus, pode, é É Deus, pode, é É Deus, pode, é Pra que, é Príncipe da paz Vem, 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 vem. Vem, vem, vem.